A safra de verão 2014-2015 deve crescer 3%. A área de plantio deverá aumentar 1,5% em relação à safra anterior, com destaque para a soja, 2,74% e o arroz, 2%. Os números foram revelados durante café da manhã à imprensa na casa da Emater, na Expo Inter. A expectativa é de mais uma grande safra, em função dos dados apresentados, da praticamente manutenção da área plantada, algumas oscilações, milho diminui um pouco, feijão, mas compensa pelo aumento da soja e pela perspectiva de El Ninho, nós temos a projeção de repetir essa safra ou quem sabe até superá-la. 30 anos atrás, a produção gaúcha de grãos foi de 13 milhões de toneladas. Hoje, a safra já chega a 30 milhões, um aumento de 135%. As políticas públicas do Plano Safra Estadual, Plano Safra Nacional, somados às baixas taxas de juros, permite ele acessar recursos e, portanto, acessar tecnologia, acessar máquinas e equipamentos que elevam a produção e a produtividade. A projeção das questões climáticas sobre o efeito de El Ninho, permite termos uma primavera com condições de precipitações normais ou até acima do que está previsto normalmente.